Que isso, é uma foca agora, né? Fala aí galera, aqui é o Ted E estou aqui Basicamente sentado na minha cama Porque o sono me consome muito E caso eu morra de sono Eu já estou aqui, deitado, sabe? Tipo, eu estava lendo os comentários do meu vídeo anterior Que saiu hoje a 1h30 da tarde E eu vi que uma menininha Não assiste os vídeos de terror do Hello Ted Porque ela tem medo E isso me tocou um pouco, sabe? Falando sério Eu pensei, preciso fazer alguma coisa pra essa menina assistir, sabe? Porque ela quer assistir, só que ela não assiste porque ela tem medo Então eu falei, tá Nesse vídeo de quinta eu vou pegar um pouquinho mais leve Eu vou fazer um vídeo, é de terror? É, só que menos agressivo Então eu vim aqui até o meu celular e vou jogar Zombie 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 Agora eu já não sei pra onde eu olho mais Eu olho aqui ou ali Ali Aqui e ali Ali Aqui Ei E aí vocês vão ver A mágica A mágica Oh dense oh Se eu apertar Eu vou de Mina Esse não sou eu Eu me recuso a ser escardo Eu me Temos um rir, rir pra mim agora, rir, só um pouquinho, rir tá, deixa eu ver, eu posso, eu posso mudar os olhos, eu quero um olho azul, vai não é muito bem o azul que eu esperava, né, mas dá pro gasto, esse é o que? tá, esse é o meu próprio olho, parece, tipo, não mudou nada tá a cobra saindo do meu olho, pegou meio mal essa frase que, que, tá tudo bem, tudo bem, eu vou, eu vou, calma olha, eu posso mudar o dente nossa, esse daqui foi metade do meu rosto ir embora esse aqui foi metade do meu rosto, esse aqui tá mais normalzinho, eu acho nossa, e esse? Ai, meu queixo Ah, já sei, vou fazer um zumbi kawaii Pera Será que vai ficar bom? Ai Ai, meu óculos Olha, eu posso bater em mim, ó Vem, Aécio No que se refere a voto do zumbi Vote 13 Entendi, entendi Ela falou que vai proibir todos os tipos de Jogos de zumbi dos consoles Entendi, entendi Bolsa zumbi, no caso Tá, meu cérebro, minha vida vai ter Ah, tá, nordeste É seu habitar, entendi Tá, chega de zumbificação por hoje e vamos Jogar, jogar esse aqui Vamos pro fai Que é a mesma Não é pra ter mostrado essa foto, tá Nossa, tá bravo, hein, Daddy Deixa eu ver, o que eu posso fazer comigo Explode Meu queixo Isso parece aquele vídeo que eu gravei, sabe Que tudo ficava distorcido Explode minha própria cabeça, não Não Não, volta Ah, legal, tô aqui de novo Olha minha olheira Tá bom, Aécio Tá bom, a gente vai fazer um debate aqui Galera, isso daqui É só pra, pô, Aécio não ficar mexendo o saco depois na hora que ele for assistir o vídeo E falar Ah, Terry, você só colocou a Dirma E não colocou eu Que sou mais lindo Eu sou mais popular que ela Tá bom, Aécio Tá bom Ah, Aé, Aé, simpática que essa é essa Aé, qual que é o plano de governo do Aécio Deixa eu ver Entendi Bolsa de dinheiro pra quem é rico Tá, é bolsa Bolsa de nylon pra quem estuda Galera, então esse foi o vídeo de terror de Oh, espero muito que vocês tenham gostado, tá Eu tô morrendo de sono Eu tô morrendo, sério Essa semana foi a semana mais cansativa Que eu já presenciei da minha vida Inscreva-se agora Não graça nenhum dinheiro Não importa o que você pense Para sempre Eu te quero Ai meu bem Se inscreve Não vai então sem dar um gostei Ai meu Deus Se inscreve Não graça nenhum dinheiro Não importa o que você pense Para sempre Eu te quero Ai meu bem Se inscreve Não vai então sem dar um favorito E ido E ido Yeah Pede o ouro Escreva-se Favorito Deixe o seu like Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.